Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Quantas vezes o inimigo usa a boca de alguém para lançar palavras contrárias, para lançar palavras que machucam, que ferem, que até mesmo amaldiçoam a nossa vida. Mas o Senhor, Ele manda falar que Ele já abençoou, já está abençoado. Foi Ele quem abençoou. E o inferno pode tramar de todas as formas, pode levantar de todas as maneiras, pode tentar de todos os jeitos, mas não vai conseguir. Porque quem abençoou foi o Senhor. E quando Ele abençoa, ninguém pode revogar. A Bíblia vai nos falar que um certo dia tentaram amaldiçoar o povo de Deus. Mas o próprio Deus já havia abençoado. Então a maldição caiu por terra e o que saiu da boca daquele homem foi bênção. Deus está dizendo, eu sou aquele que pego aquilo que era para ser maldição e transformo em bênção. Eu sou aquele que frustra a palavra no meio do caminho. Eu sou aquele que quebro a flecha lançada da parte do inferno. No meio da sua trajetória, Deus está dizendo, eu estou pegando essa palavra e partindo no meio. Eu estou pegando essa flecha que o inferno lançou e estou quebrando no meio. Não vai chegar até você. Não vai atingir a tua vida. Não vai marcar a tua história. E muito menos vai te amaldiçoar, porque o Senhor manda falar para ti. Eu já abençoei. Está abençoado. Foi Deus quem abençoou. O inferno vai ter que entender e vai ter que aceitar. Porque não importa o quanto ele trabalha contra. Deus já decretou vitória aí neste negócio. Aquieta o teu coração. Eu sei que quando o inferno está de pé contra a nossa vida, o nosso coração por vezes quer temer. Mas Deus está falando, confia. Abençoado está, confia. Vai ter vitória, confia. É ele quem está agindo. E o inferno não vai frustrar o plano de Deus para você e a tua casa. Se você crê nessa palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém.